A nova carteira de identidade passa a valer em todo o território nacional e será vinculada ao CPF. A evolução tecnológica do documento pode oferecer informações valiosas e seguras como o fator sanguíneo do portador do documento. Miguel Brás e Flávio Mota vão apresentar essas novidades nessa reportagem aqui. Balança! O movimento era grande na UAI, Unidade de Atendimento Integrado em Governador Valadares. E nos próximos dias, o fluxo pode aumentar ainda mais. Um dos motivos é pela procura da CIN, a Carteira de Identidade Nacional. O Matheus é brasileiro, mas atualmente mora em outro país. De passeio por aqui, ele soube da novidade e resolveu pedir a emissão do documento. Vim cá, né? Estou de passeio, estou visitando a minha família. Aí minha avó falou que a gente tem que resolver uns papéis. A gente veio aqui, né? Tirei a foto. Eu vi o novo documento, né? Um pouquinho mais, sei lá, sem muitos dados, né? Tem um papel novo e é bonitinho. E eu tirei o novo documento, né? Resolveu os problemas e tenho um papelzinho novo. Achou mais prático? Sim, muito mais prático. A população mineira já pode solicitar a nova Carteira de Identidade. A numeração do documento será única, o CPF. Mas, se a pessoa optar, pode incluir números de outros documentos. É o que explica o chefe de posto de identificação da UAI, José Carlos Moreira. A nova identidade, ela traz no seu bojo vários outros documentos que podem ser incluídos. Carteira de trabalho, carteira de motorista, PIS, NIS, PASEP, certificado de reservista, a tipagem sanguínea. Só que, no caso da tipagem sanguínea, o cidadão tem que trazer impresso um exame com o tipo sanguíneo e o fator RH. A UAI, a unidade de atendimento integrado em Governador Valadares, atende mais de 30 municípios da região. As emissões da nova Carteira de Identidade começaram no dia 5 de dezembro do ano passado. Até o momento, 2.700 documentos foram emitidos. As demais unidades da Federação começaram os atendimentos no dia 27 de dezembro. O formato de identidade expedida nos padrões anteriores ao novo modelo terá validade até fevereiro de 2032. Se você tirou uma carteira há 5 anos atrás, você tem mais 5 anos para trocar a sua carteira. No caso, por exemplo, quem vai tirar a primeira via, vai pagar algum valor? Não, não. A primeira via, ela é isenta por força de lei federal, tá? E a novidade nessa nova carteira também é que na própria carteira vem um prazo de validade. E assim que vencer esse prazo, não será uma segunda via. Será uma renovação e também não terá que pagar. Os documentos exigidos para a emissão da nova carteira são Certidão de nascimento, se a pessoa for solteira, Certidão de casamento e o CPF, que vai ser o único número de identificação. O agendamento pode ser feito por meio do site mg.gov.br barra agendamento. Em até 15 dias, a CIN pode ser retirada da unidade de atendimento Ou enviada à residência da pessoa, no endereço solicitado. O delegado de Polícia Civil, Angel Rebouças, afirma que a nova cédula traz mais segurança. A nova cédula de identidade, ela tem um padrão nacional. Ao contrário do que existia antigamente, que cada estado tinha uma cédula de identidade Com números diferentes para cada estado, hoje o número é único. É feito com base no CPF. E essa nova cédula de identidade, ela traz mais seguranças. Ela tem QR Code, ela é um documento mais complicado de ser falsificado, Gerando mais segurança para a população. Não, a gente fica feliz quando noticia isso, né? A gente conversava aqui, enquanto exibia a reportagem com as meninas. A necessidade de ter um número único, né? Para identificar a gente no Brasil, né? Igual o CPF, que é um número importante. Aí vai lá, tem o número de identificação do trabalhador, o NIT. PIS, que era o antigo PIS, né? Outro número para identidade, o outro para CPF, o outro para carteira de trabalho. Deus, ninguém aguenta. Deus, ninguém aguenta.